Novas informações sobre o caso da Mara, a cabeleireira que foi encontrada morta num salão de beleza em São Paulo. A polícia ainda tem dúvidas sobre a motivação do crime e procura o assassino. Uma cabeleireira brutalmente assassinada dentro de casa. Eu nunca esperava nem passar por isso. Uma pessoa muito guerreira. Foi uma funcionária quem se deparou com a cena do crime chocante. Meu Deus, Juliana, tem um monte de sangue aqui no chão. Olha, Juliana. Ai, meu Deus. Mara era querida por todos. Ela era muito extrovertida, muito animada, muito pra cima, sabe uma pessoa feliz? A polícia faz buscas para localizar os suspeitos do crime. Sabe, a gente tem suspeita pelas câmeras que foi o ex-namorado dela, que fez isso com ela. Mara Brandão, de 39 anos, vivia um momento de ascensão profissional. Foi um profissional muito competente, amava o que fazia. Estava radiante e rodeada de pessoas que a queriam bem. Cada minuto que passa, chega uma pessoa que gostava muito de Mara, em choque, sem poder acreditar no que aconteceu. A comoção é muito grande, uma mulher que claramente era muito querida aqui no bairro. Tem gente por todos os lados, olha quantas pessoas do outro lado da rua também. Uma mulher muito querida, um crime muito chocante e misterioso. Até ter a vida interrompida de maneira covarde. Esse é o momento em que os dois homens chegam ao salão de Mara. O de blusa vermelha foi reconhecido pelas amigas dela como sendo um novo namorado. A amiga dela está falando que ele estava tendo um namorinho com ela, sabe? E que ele já tem um histórico já de crimes. E a gente tem suspeita que foi ele. Ela tinha comentado desse namorado já com vocês? Sim, ela já tinha comentado que estava ficando com ele. Aqui embaixo funcionava o salão de cabeleireiros da Mara e ela morava no andar de cima. A gente percebe o trabalho da perícia em busca de sinais, de digitais. Estão colhendo também o sangue encontrado aqui na frente. A gente, a expectativa é de que haja, inclusive, vestígios do autor ou dos autores desse assassinato. O que aconteceu foi o seguinte. A podóloga e amiga, já há sete anos de Mara, chegou aqui para trabalhar. Percebeu que o estabelecimento estava fechado, achou estranho. Tocou a campainha, ninguém atendeu. Passou a enviar mensagens para a patroa. Essas mensagens não chegavam no celular. Ela, então, empurrou um pouquinho, assim, o portão e conseguiu ver os primeiros vestígios de sangue. Agora que eu vi a barça. Meu Deus, Juliana, tem um monte de sangue aqui no chão. Olha, Juliana. Ai, meu Deus. Nesse momento, um vizinho gritou do outro lado da rua para que ela não entrasse, chamasse a polícia. A polícia chegou, além desses respingos de sangue aqui embaixo, percebeu que havia também sinais de luta corporal no caminho para o imóvel de cima, para a residência de Mara. O local estava completamente bagunçado e o corpo dela foi encontrado na cozinha com sinais de perfurações por faca no abdômen. Falou que ela está amordaçada e foi esfaqueada, né? Um dos vizinhos relatou ter ouvido gritos de socorro na noite anterior. É muito triste. Ela não merecia passar por isso. Uma cliente de Mara também prestou depoimento. Ela disse ter pedido o encaixe. Então, veio aqui no final da tarde, encontrou a Mara atendendo uma outra cliente e decidiu aguardar. Nesse momento, a cabeleireira disse que o café havia terminado e que ela pediria que um amigo que estava nos fundos fizesse um novo café. Essa cliente não viu esse amigo misterioso. O que se sabe é que cerca de duas horas depois, um segundo homem chegou aqui no estabelecimento. Eles ficaram os dois cerca de meia hora dentro do salão e saíram com o carro da vítima. Para entrar dentro da casa dela, tinha que ser muito amigo dela mesmo. Se não fosse, ela não tinha que estar lá dentro. Entendeu? Você acha que ela caiu numa armadilha, de repente? Pode ser uma armadilha, sim. Não está descartado isso, né? O veículo já está sendo rastreado pela polícia civil. O celular da vítima foi levado pelos criminosos. E ainda não se sabe se o caixa do salão também foi roubado. A cabeleireira veio da Bahia há 15 anos. Aqui na capital paulista, foi acolhida pela tia. Alugou o salão para trabalhar, estudar, fazer os cursos dela. Que era o sonho dela de um dia conseguir ser alguém na vida, né? Eu nunca esperava nem passar por isso. A cabeleireira veio da Bahia há 15 anos. Aqui na capital paulista, foi acolhida pela tia. Alugou o salão para trabalhar, estudar, fazer os cursos dela. Que era o sonho dela de um dia conseguir ser alguém na vida, né? Eu nunca esperava nem passar por isso. Uma pessoa muito guerreira, muito boa, um coração de ouro, de ouro. O que ela podia fazer? Para ajudar as pessoas, ela fazia para ajudar. E sempre tentando, ajudando as pessoas com palavras, com carinho. Um trabalho dela, com tudo. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, foi acionada para assessorar a Delegacia do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. Todos nós queremos justiça. Não é justo o que aconteceu, não pode. Não pode ficar impune. Ela morreu dentro de casa, dentro do salão dela, dentro do estabelecimento dela. Ela não merecia passar por isso. Eu quero justiça, eu quero justiça. E o que fizeram com ela? Podia ter roubado, podia ter levado tudo, tudo. Mas que deixasse a vida dela que ela ia conquistar tudo de novo. A justiça vai ser feita, Mara. A justiça vai ser feita, minha amiga. Momento de muita comoção. Agora que o corpo foi colocado no carro do IML, as amigas choram, se abraçam, aplaudem. E, claro, pedem por justiça. Obrigada. Obrigada. Obrigado.